Você que acompanha a comunidade sabe que essa semana nós estamos recebendo uma série de reportagens sobre segurança pública. Hoje vamos falar da Guarda Municipal. Nas ruas é fácil identificar. Eles usam fardas azuis e trabalham cuidando principalmente do patrimônio municipal. A Guarda Municipal hoje praticamente atende tudo. Atende o SAMU, atende a população em geral, faz detenção. O que ela não faz é investigação, andar sem farda para investigar, que aí cada polícia tem as suas competências. A Guarda Municipal trabalha da seguinte forma. Quatro ou cinco viaturas ficam nas ruas. Cada uma delas monitora um setor determinado. Às vezes, eles recebem ajuda e informações dos guardas que ficam aqui, monitorando o tempo todo câmeras espalhadas pela cidade. As câmeras registram desde abordagens até acidentes. Por aqui, os guardas trabalham o tempo todo, com apenas 15 minutos de intervalo. O pessoal das câmeras de monitoramento também é o mesmo horário, né? Entra às sete, sai às sete, troca de turno, sete da noite, sete da manhã. E monitorando 24 horas em diversos, dezenas de pontos das cidades aí. Para sair nas ruas e fazer todo o trabalho preventivo e também as abordagens, os integrantes da Guarda Municipal passam por treinamentos. Hoje a Guarda Municipal, ela usa o uniforme, né? Que todos os mesmos tipos de uniforme, uma tonfa, uma pistola taser, algema, coturno e viatura. A Guarda Municipal tem ligação direta com a Prefeitura. Todos são guardas, mas alguns têm serviços específicos, de coordenação, por exemplo. Para fazer parte da equipe, é preciso passar pelas provas de um concurso público. As exigências são ter no mínimo 18 anos, né? Agora os próximos concursos que eles têm em mente vão ser de acordo, vão ser sim parecidos com o da Polícia Militar. Então a pessoa vai fazer a prova escrita, né? Vai fazer o teste físico, que é uma das fases de eliminação, teste psicológico, também a fase de eliminação, e depois vai fazer a escola, né? Uma escola que vai durar em torno de seis meses, onde deve ganhar meia bolsa, né? E ele passando nessa escola, aí ele se tornará um Guarda Municipal. Quem precisar dos serviços da Guarda Municipal, deve ligar no 153.